Neste mês de março, a grande folia é ficar ligada nos filmes do Sky Premiere. Para a criançada, um presente especial. Três episódios inéditos do desenho Dragon Ball. Ainda de olho nos baixinhos, Feevel, um conto americano 4. Mas que barato! Mas os adultos também têm vez com a refilmagem de um clássico de Hitchcock, O Rei do Suspense, Psicose. A natureza se volta contra o centro financeiro do mundo, terremoto em Nova York. A música clássica inspira o amor e também crimes hediondos, sinfonia mortal. Stephen Baldwin é um oficial dividido entre a pátria e o amor de belas e misteriosas mulheres. Alvo da sedução. Um técnico, um time, um sonho. E algo terrível acontece. Amargo silêncio. Esta é apenas uma pitada do que espera por você em março no Sky Premiere. Yes!